Estamos aqui tomando o nosso cafezinho no supermercado Ítalo, famoso pão aqui, normal, e o cafezinho aqui R$5,90, né amor? Galera, nós tomamos um café aqui hoje, né amor? Oi! Aqui no Ítalo, e embaixo aqui, direto, sai lá na rua do Mufato. Né amor? E ali na ponta ali, ó, tem uma loja de Donald. Donald, depois eu venho ali naquela loja ali. E a nossa filha adora Donald, né amor? Vamos ter que levar pra ela. Vamos ter que levar pra ela. Valeu! Mais um dia aqui, só que hoje nós pegamos sol aqui no Paraguai. Né amor? Olha o céu, azul. Caraca, olha só. Muito bonito aqui. E hoje, ó, tá lindo aqui, cara. É, a água tá com brilho. A água tá com brilho, cara. Deixa eu parar aqui um rapidinho. Olha isso. Por aqui, Janeth, por aqui. A entrada do Shopping Paris aqui. E vamos almoçar aqui, ó. Você deve pensar que eu tô morando aqui também, né? É. Aí, hoje nós vamos pegar um céu azulzinho aqui e vamos almoçar lá no restaurante ali em cima do rio, né Janeth? Aqui, ó, o caminho é esse aqui, galera. O caminho do restaurante é esse aqui que eu tô filmando. Ó, por trás do Shopping Paris. Ó, Shopping Paris, ó. Vem embora. Galera, eu que descobri isso. Não vi nenhum vídeo sobre isso, tá? Atravessar, vamos vir aqui por lá. Aqui, ó. Passa pelos ursos aqui, ó. Vem embora. Ó, o caminho é esse, galera. Quem assistiu o meu vídeo, ó. Aqui atrás, vem embora. Não vou cortar. O pessoal vê o caminho, entendeu? Segue aqui em frente, aqui, ó. E vou mostrar ali aonde que é a entrada. Eu esperei esse dia aqui, que é um dia que tá um céu azul. Pra poder mostrar esse caminho aqui pra vocês aí. Né, amor? Vambora, vambora. Tu já viu algum vídeo na internet mostrando esse caminho aqui? Vamos seguindo, mestre. Júlio César Mendonça é o Bizu, galera. O Bizu é aqui, ó. Aí tem outros canais aí na internet aí. Fala que conhece o Paraguai, não sei o quê. E é um carioca. É um carioca que tá ensinando aqui a andar no Paraguai, entendeu? Anda aqui desde 2016. E hoje o dia tá bonito pra caramba. Olá. E o caminho é aqui. Dobrando pra cá pra ir pro restaurante. Restaurante é aqui. Ó, galera. A gente acabou de entrar por ali. Enviamos daqui. E aqui vem dizendo a placa, ó. Isso. Entendeu? E pode entrar de carro. É, e pode entrar de carro, tá? Eu já tinha filmado isso aqui. Só que no dia que a gente filmou aqui, tava chovendo e tudo, né, Janete? É. E aqui, galera, é a Marinha, Marinha do Paraguai, tá? Aqui em cima. Isso aqui é uma área militar. Mas, você pode visitar o restaurante, tá? Aqui tem uma área de treinamento deles de tiro aqui. Entendeu? E você entra por aqui, ó. Aqui, o Shopping Paris tá aqui. Você entra aqui por trás do Shopping Paris. Tá? Eu só filmei ali porque tinha uns militares ali. Aí eu fiquei com medo de filmar o rosto deles ali. Tem uma... Mas eles deixam passar. Entendeu? É... É você só falar que vai no restaurante, tá, galera? Aqui, ó. O caminho é esse aqui. Super tranquilo que é uma área militar. Entendeu? É uma área militar, né, amor? Tem um ar puro, né? Porra, aqui um ar puro danado. Tá? E eu nunca vi vídeo... Eu nunca vi vídeo na internet. Nenhum YouTube. Até famoso mesmo. Vim aqui almoçar aqui. E eu tô vindo aqui almoçar com a minha esposa. Aqui, ó. Conforme tá vendo, passa carro aqui e tudo. Ó, galera. Já estamos quase chegando. Ali em cima tem uma descida. Você desce, né, amor? Tem uma paisagem maravilhosa. Maravilhosa. E hoje vai tá, cara. Galera. Galera, hoje vai tá maravilhoso. Aqui, ó. A área de instruções. Tá? Que é uma área militar. Só que nós vamos passar ali em cima. Eu não vou filmar ali a frente do quartel. Entendeu? Que o... Eles não esquentam, né? Mas eu vou evitar, né, de problemas aqui. É, hoje é só o restaurante. Hoje é só o restaurante. Mas é aqui. O caminho é esse. Não tem... Não tem vídeo na internet. O Bizu é o caminho. O Bizu é o caminho, tá? E a gente lá dentro do restaurante, a gente vai filmar lá tudo. Tá a R$70,00, né, Janete? A gente já veio aqui, já se informou. É, a gente veio aqui em outro vídeo, né? Nós viemos não pra comer. Nós viemos pra se informar. E eu não vi isso em vídeo, não, tá, galera? Eu achei isso aqui. Foi procurando no Google. Aí eu vi um restaurante lá na beira do Rio. Eu puxei no Zoom no Google. Catamarã, né? Tá? Catamarã, restaurante Catamarã. Eu falei, ué, que restaurante é esse? Aí eu fui e vi. Olha só, Garela. Olha só a paisagem que tem aqui. Tinha andando, simplesmente. É, o quartel da Marinha aqui. Entendeu? E o restaurante fica ali embaixo. Entendeu? Aqui, galera, é o quartel que eu já falei, da Marinha. Tá? Marinha do Paraguai. Tá? Aqui tem até um barco ali e tudo aqui, ó. Ó. Tá vendo? E aqui tá a placa do restaurante. E olha só que visão que a gente tem aqui, cara. Bota lá embaixo e depois a gente volta pra entrar por ali. Isso. A gente já passou por ali. Tá? Vou filmar aqui. Tem entrada do restaurante pra vocês verem. Pra vocês verem, né? Como é a bonita aqui e a visão que a gente vai ter hoje aqui, almoçando aqui. E por R$70,00, cara. Entendeu? R$70,00. Quem quiser vir de helicóptero, tá, galera? Pode ter que ter um L-deck aqui. Tem um L-deck aqui, ó. Pra vir de helicóptero, tá? Eu sou pobre. Eu vim... Eu vim a pé mesmo, tá? Sou de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Então eu vim a pé. E o restaurante, galera, é esse aqui, ó. Olha aqui, ó. A gente vai almoçar hoje por R$70,00. Aqui, ó. Olha o restaurante que é na beira do rio. Ninguém... Nunca vi isso. Nunca... Eu nunca vi... É... Vídeo nenhum aqui. Aqui, ó. Restaurante Catamarã. Entendeu? E essa visão aqui. E lá embaixo ficou o barco da Marinha. Aqui. Ali embaixo tem os barcos da Marinha. Paraguaia. E ali em cima fica ali a Marinha Armada aqui, ó. E nós fomos naquela estátua ali, ó. Tá? Tem até um vídeo aqui no canal. E vamos entrar aqui, né, amor? Não, eu vou lá pro outro lado. Oi? Não. Vamos entrar por aqui, amor. Ela vai entrar por aí. Isso. Depois a gente sai por trás. Aí a gente sai por trás pra tirar foto da... Da coisa, né? A visão aqui é muito bonita, cara. Muito bonita mesmo. E aí? E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Caramba, cara Olha só, cara Olha a imagem, cara Que isso Cara, viemos no dia Lindo, 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 Janete O sol tá atrás da santa E tá refletindo ali, ó Olha lá, parece que é uma áurea, tá vendo? Uhum Caramba, cara É, Janete, tá lindo Tem que bater uma foto ali, Janete A Ponte da Amizade tá bem aqui, galera E tem passeio aqui de Catamarã Sai daqui Tá? Que nós já se informamos ali E o restaurante é aqui Na cidade de Leste Pega a Bizu, galera Pega a Bizu, galera Aí a outra entrada é por aqui, tá? Entrada pelos fundos E tamo com essa visão linda aqui, né, amor? Poxa Olha, o sol O sol tá atrás da santa Tá uma imagem espetacular Pega a Bizu I think it's the way life changes When it's love, yeah I'm gonna cry That's why I don't worry about the things that I don't see Almoçar agora, né, amor? Almoçar I think we should have some more fun I still dream about the days when we were young I'll take a hit and still finish and run Yeah, yeah Oh, oh, oh Memory plane isn't that too far away from My hearts, yeah, yeah The ones we keep close We should never let go So tell me who you love, baby Take a moment to unwind Fix yourself and realign yourself with the world, baby Breathe slow, baby Are you sure to fit on that感 움직物 or whatever you're building? Other things, yes, 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 yes Because you aid yourself with the world, baby I'm still in behind Hey, this is something to Soon E pode pegar a parte dos doces depois. Ah tá, sobremesa né? É isso aqui. Aí é a pessoa que se serve. Tu vai abrindo aqui amor? Aqui pra tu abrir? Pra gente mostrar. Ó galera. Feijão e matarrão. Geralmente tem as plaquinhas embaixo também. Aqui tá a costela né? É. Foda do outro lado. Aqui tem a farofinha aqui ó. Ah, e eu vou apresentar pra vocês o cara mais bonito do Paraguai. Daqui ó. Júlio César Mendonça. Aqui ó. Tem salada. Aqui ó. Vassi. O que que é vassi? Ah, aqui ó. Costela. Costela? Costela. Porco. Assado. Ah não é frango. E purê também ó. É. E temos aqui. Tilápia. 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 Tu vai pegar a tilápia? Vou com certeza. Tô com certeza. Tô com certeza. Tô com certeza. Que eu tenho aqui galera Olha só isso Aqui ó Na beira aqui do Rio Paraguai Paraná Rio Paraná aqui ó A ponte da amizade fica ali pra trás Aqui tem passeios panorâmicos Tá? Sai daqui um catamarã aqui de baixo Tá? E hoje o dia está lindo Lindo, 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 lindo Estamos aqui Almoçando hoje Né amor? Uhum Olha galera Nós estávamos no restaurante aqui em cima Um dos donos Recebeu a gente ali A gente começou a falar que era carioca Que era do Rio E ele deu um passeio de graça Pra gente aqui na De cortesia Aqui pra gente fazer um passeio Pra conhecer aqui A Ilha das Cobras Né Janete? E olha só E a gente filmou E a gente filmou A Ilha das Cobras Hoje né amor? Cara Cara é É inacreditável Num tempo desse aqui Assim ó Azul 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 A gente vai fazer um passeio de barco Que nós fomos convidados aqui Por um dos donos Aquelas mesas aqui ó Deixa eu puxar no zoom aqui A gente estava bem ali Caramba Estamos pertinho aqui da água Água limpinha aqui né Água muito limpa Ó E lá tá Tá a ponte Lá da Na amizade E aí amor? Tá aí Ó Botaram um tapete aqui pra gente Valeu Caramba A imagem aqui da ponte De uma imagem que nunca foi vista Aqui Estamos entrando aqui no Do catamarã né amor? O que é isso? Olá Olá Boa tarde Tem vontade E aí E aí A imagem aqui do catamarã né amor? A imagem aqui do catamarã né amor? O que é isso? Bem A imagem aqui do catamarã né amor? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a ponte lá, Brasil e Paraguai, simples assim, maravilhoso, nesse passeio. Viu nessa ilha? Realmente, não é só o nome que é a ilha das cobras não, é porque tem muita cobra, tem muita cobra nessa ilha, e também tem cutia, e também tem capivara, mas o maior número é das cobras. Galera, estamos pertinho aqui, né Janete? Um dia maravilhoso, a ponte da amizade bem aqui, e a gente está colado na ilha das cobras, tá? Aqui. E segundo aqui uma informação do amigo, ele falou que aí é realmente as cobras, a ilha das cobras honra o nome dela, as cobras elas ficam bem aí, pegando sol ali, e é muita cobra, entendeu? Ele falou que tem macaco, tem cutia, capivara, né? Entendeu? E tem açucuri, né? Que ele falou, né? Tem açucuri também. Mas o dia está... Ah, ele falou que aqui é o Cauten Club, Janete. Lembra que a gente passou lá em frente, de ônibus? É o Cauten Club aqui, ó, galera. E vamos passar na ponte, né, amor? E de baixo, né? É, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ó, galera, acabamos de fazer o passeio de barco de Catamarã, aqui no restaurante Catamarã. Maravilhoso o passeio, né, amor? A minha esposa está filmando ali. Caramba, vale muito a pena vir para cá e fazer esse passeio de barco, muita pena. Mas nós estamos voltando lá para terminar o nosso almoço. Nesse sol aí, ó, lindo. Cara, está um dia lindo aqui. No Paraguai, aqui, no Paraguai, aqui. Acabamos de almoçar aqui no restaurante, né, amor? Fizemos um passeio de barco lindo aqui, né? Esse dia é maravilhoso. E aqui, o restaurante é esse aqui. Só que aqui fora continua frio. Ó, Porto Catamarã. Fizemos um passeio de barco aqui. E é R$70,00. Nós ganhamos hoje um passeio de barco aqui. Só que daqui para frente, né, Janete? Esse mês que está a promoção. Promoção é esse mês, né? Esse mês que está de promoção, ganho de cortesia, o passeio de barco. E mês que vem, quanto vai ser o passeio de barco? R$15,00. O almoço é R$70,00, bufê. E R$15,00 o passeio. Mas vale muito a pena, é maravilhoso. Olha, amigos, R$15,00 para fazer um passeio de barco desse. Se fosse no Brasil, eles iam cobrar uns R$200,00, R$150,00, no mínimo. Mas do lado do Paraguai... É esse daqui, né? É, isso aí. Galera, nós estamos aqui, ó, voltando para o restaurante. Está cheio de macaco aqui. Não sei se vai dar para ver aí no vídeo. Eles estão tudo ali na árvore aqui. Está fazendo um dia bonito para caramba aqui, né, amor? Tá. Minha esposa vai ver se ela filma lá com o dela, lá, ó. Aqui, ó. Ó, com o dela é melhor. Caraca, acho que eu sou o primeiro a fazer isso na internet, hein? Olha que bonitinho. Pouco X4 Pro com o X6 Pro. Eles estão bem ali, ó. Acho que eu vou fazer o vídeo do vídeo, hein, Janete? O teu está bem melhor aí para pegar a minha imagem, hein? É. Caraca, eu faço essa minha doideira aqui. E o caminho de volta é por aqui, tá, galera? Olha, estão brigando lá, ó. Estão brigando. E o restaurante que nós fomos foi para lá, tá, galera? Espero ter gostado aí do vídeo, tá? Esse foi o vídeo só do restaurante aqui do Catamarã, tá? Pega a bizu aí, hein, galera? Pega a bizu, hein? Se inscreve no meu canal aí, hein? Tchau, gente.